Fala galera do GameViste, fala galera do Youtube Tô aí pra trazer em primeira mão pra vocês aí O gameplay do PES 2014 Beleza? O jogo Vazou aí dois dias antes do lançamento E tô Trazendo o gameplay pra vocês em primeira mão Beleza? Vamos aí O jogo tá rodando em 1980 Com tudo no máximo Selecionar uma linguagem em inglês Vou deixar em regular mesmo o padrão Vou colocar uma nova data aqui Deixa tudo padrão Tudo padrãozinho Vamos selecionar o time aqui Deixa eu ver se eu acho a liga Vamos escolher a liga brasileira Escolher o time em São Paulo Não, vou registrar não Ok Então vamos pro gameplay aí Bem rápido aí pra mostrar as configurações do jogo Como é que tá o gráfico em Full HD né Como a gente viu os consoles aí O jogo aparentemente tá bem otimizado Vamos aí pros modos de jogo Não, não quero fazer um modo Tem esses modos aí Match, Futebol Life, Competition, Training Vamos no modo Math aqui Aí do lado aqui tem uns outros modos né Champions League Europa League, Copa Libertadores de Bridgestone A FC League Aí o Futebol Life tem esses times aí né As ligas né Liga inglesa Liga Italiana Campeonato Italiano A Holandesa né A língua espanhola Portuguesa Liga do Brasil Campeonato Brasileiro né Liga Argentina Campeonato Argentino Liga Nacional Não sei se é do Chile ali Não dá pra ver direito Times da América Latina Entretanto Competição aí tem um modos aí De Champions UEFA Euro League UEFA Europa League né Copa Bridgestone E a FC Champions League Vamos aí um Math aí Uma exibição Um dos clubes nacionais Times nacionais Selecionar aqui o controle do Xbox Aí tem as ligas Vou pegar aqui Procurar aqui a Liga Alemã Como os times A liga não é licenciada Eu tenho um pouco de dificuldade Pra achar aqui Vamos ver que liga que tá aqui Italiana Liga 1 Se não Aqui a Holandesa Acho que vai tá em all 10 times aqui Acho que vai tá aqui Ah tá aqui Vai de Munique E vamos aí pegar um time brasileiro Vamos pegar o São Paulo mesmo Ahn Não vou mexer em configuração nenhuma Vou deixar o Modo automático aí Uma gaita de folha ao fundo né Rolando aí Lembrando que essa versão É a versão É Inglesa somente Né Não tem Modificação É Vamos ver uns gráficos aí do jogo É Melhorou bastante em relação ao jogo passado As Expressões de jogadores aí também reais Bem parecidas aí Do mesmo do Bayern Também igual Bem parecido mesmo Felipe Lan Neuer São os meus dois times né O time de fora é o Bayern E o time daqui do Brasil é o São Paulo A torcida tá um pouco mais Parecida também Tá melhorando um pouco É Os jogadores do Cid São Paulo Não tão muito parecidos Como sempre Vamos ver aí como é que tá o game play Estádio é o Estádio do Manchester City Ou Manchester United Desculpa Manchester United É o Old Trafford se não me engano É Pode ser um pouco Às vezes Mas sempre Tem uma intensidade Tem uma intensidade Tem uma intensidade Tem uma intensidade Então Você não tem uma intensidade Para dois times que realmente Querem ganhar A segunda Vamos ver se essa jogabilidade da Fox Zengine melhorou tanto assim Que o pessoal comparou com Um pouco com o FIFA Olha Tá bem cadenciado viu Tony Cruz Eu gosto de jogo cadenciado então Vamos ver Proteção de bola tá bacana hein Fiquei quatro anos aí sem jogar o PES Por conta do Jogo meio robótico né Vamos ver se Melhorou alguma coisa Lembrando só jogo FIFA então tem um bom tempo que eu não tenho os comandos do PES Legais Mas de cara já posso adiantar a jogabilidade melhorou bastante viu O movimento do corpo dos cara tá bem mais A jogabilidade tá bem mais lenta Então dá pra você pensar mais aí antes de fazer uma jogada Nossa quase roubei a bola Quanto ao ganho amado galera Achei o ganho amado um pouco mal feito Não achei muito legal Os gráficos em si dos jogadores estão bons Porém do ganho amado não tá lá 100% não Mas jogabilidade tá gostosa A jogabilidade tá boa Falta Tá ruim não Melhorou bastante Fox e Guilherme aí Tem muito pra melhorar ainda mas De cara já Já pode se ver que é um outro PES né Já não é aquele jogo mais travado Ah Rogério mentiroso Sentindo falta dos replays aí Acostumado com o drible do FIFA Acostumado com o drible do FIFA galho Tem muito fechado 防ل Fechado Ai vem jogador Nosso Então galera jogabilidade tá bem melhor isso de cara é fato, bem visível se não tá o ideal ainda, assim, eu como jogador de Fifa eu já acho a jogabilidade de Fifa um pouco melhor ainda mas arrisco dizer que tá muito melhor bem melhor mesmo a marcação tá bem melhor também, os jogadores estão marcando de perto vou fazer uma falta aqui pra gente ver como é que tá a animação da falta que o Steiger tá bem parecido, o Lan ali passou ali meio borrado aí mais beleza, vamos mudar o time aqui, galera jogo travado, 60 frames aí vamos voltar ao menu principal aqui, vamos ver mais um time, outro time diferenciado aí, vamos pegar um time normal de novo, vamos pegar um aqui vamos pegar dois times da Europa, vamos pegar o campeonato italiano Cagliari Genoa, vamos pegar a Juve ah, contra que time vamos pegar o Manchester United que deve tá com outro nome não, o Knight tá cá, tá registrado ah, estádio escolher outro estádio aí Allianz Arena um dos estádios mais bonitos aí, que eu acho ai, merda ah, tá, Quick Off aí jogo assim, tá com um visual bem bacana jogabilidade igual eu disse aí, tá bem diferenciada ah, tá bem gostoso de você jogar também vou cortar a cena aí direto pro jogo a câmera a gente pode perceber que a câmera tá um pouco mais alta, ela tá se aproximando de acordo com só se aproximando aí de acordo com ah, cacete só se aproximando aí de acordo com o movimento do campo, né vai fi fiz um, dois ali pro cara passar, o cara não passou aqui cabe, né Pirlo ó, tá lá, dentro Pirlo animação é a gama meia 3D aí, né galera bacana gama aí eles renderizaram legal, a gama ficou bem bacana aí no replay na cena aí de comemoração, o Pirlo tá com um visual bem bacana vou cortar essa vamos ver nessa outra um gameplay bem rápido galera aí, espero que vocês gostem comentem aí no canal também ah, acredito que seja um dos primeiros users aí do Brasil a postar um gameplay assim como da demo do do Fifa que eu postei colocar a bola ah, gol ah, errei tentei colocar mas tá no manual, jutei em cima do goleiro então galera, gameplay rapidinho aí pra vocês e espero que vocês tenham gostado abração e fui e o jogo tá bem recomendado, viu quem não gosta de pé, de Fifa vai de pés mesmo que o jogo tá legal tá bem gostoso de ser jogado abração, fui